Música Várias vezes por dia, a gente faz na Tfilah uma súplica, uma prece, de pedir para a vinda de Mashiach. A gente pede para Hashem reconstruir o terceiro Betamigdash, a gente pede para que o Yerushalayim seja reconstruído e volte para a sua glória. E é um pedido que a gente faz várias vezes por dia em todas as Tfilot, a Tfilah da manhã, a Tfilah da tarde e a Tfilah da noite também. Tem pessoas que têm medo e têm receio da vinda de Mashiach. Eu já ouvi várias pessoas que perguntaram para mim, mas não está escrito no Talmud, na Gemara, que teve sábios que tinham medo e que não queriam estar nos dias da vinda de Mashiach? Então, por que a gente pede tanto a vinda de Mashiach? A gente quer ou a gente está com medo da vinda de Mashiach? Vamos tentar esclarecer isso um pouco. O que é a vinda de Mashiach? O que vai acontecer quando Mashiach vai se revelar para o povo de Israel e vai nos dirigir, vai nos direcionar para a volta para a terra de Israel? Uma das coisas que a gente sabe, que nossos profetas falaram, é que o rei Mashiach vai julgar todo o povo. Ele vai julgar o povo através do seu olfato. Ele vai sentir através desse senso do olfato o Yirat Shamaim da pessoa. A gente sabe que a gente respira pela nariz e pela boca. E em hebraico, a palavra respiração significa Neshimah. Neshimah, respiração, também tem as mesmas letras que a palavra Neshimah. Neshimah seria a alma, seria o nefesh da pessoa. O rei Mashiach, ele vai julgar as pessoas, não pelo seu exterior, mas pela sua alma, pela dedicação, pelo esforço da alma de cada um. As pessoas têm medo de ser julgados. A maioria das pessoas não gosta de ser julgado. E por isso que, às vezes, tem pessoas que têm receio da vinda de Mashiach. Eles não querem ser julgados. A gente sabe, quando a gente se olha honestamente dentro do espelho, que a gente não é perfeito. E que a gente tem falhas e que a gente precisa melhorar em muitos e muitos aspectos. Então, a gente não quer ser julgado. Mas vamos parar um pouco para pensar um pouco mais quem que vai nos julgar. O rei Mashiach, quando está escrito que ele vai nos julgar através do olfato, através da Neshimah, através da Neshimah, significa que ele vai enxergar muito, muito profundo para cada um de nós. Ele vai olhar de onde veio a nossa Neshimah, qual que foi a nossa missão, quanto esforço a gente colocou na nossa missão. Ele também sabe todos os desafios que a gente passou. Ele nos conhece muito bem. E ele vai nos julgar para o bem. Ele vai justificar os nossos atos perante Hashem. Assim como o Goel Rishon, que foi Moshe Rabbeino, ele sempre esteve lá defendendo o povo de Israel e trazendo o perdão para o povo de Israel. Assim também o rei Mashiach, ele vai ser, Niqueu Goel Rishon, ele será Goel Acharon. Ele vai ser o redentor final. E ele vai tirar o povo de Israel das suas falhas, dos seus pecados, através que ele vai julgar o povo de Israel por bem. Ele vai chegar para Hashem e vai falar, sabe por que esse Yehudi não cumpriu Yom Kippur como tem que ser? Ele foi educado entre os Goiim. Ele não teve uma boa educação. Olha o Yetzir Hara que esse Yehudi ele teve. Olha os desafios que ele passou. Olha o abuso que ele passou. E ele vai redimir o povo de Israel através que ele vai nos julgar para o bem. Ele vai ser um Melitz Yosher. Ele vai ser um advogado perante o povo de Israel. Assim como Moshe Rabbeino, ele fez isso, ele também, o Mel HaMashiach, ele vai ser, ele vai fazer isso com a gente. Ele vai nos julgar positivamente, mais do que nós próprios podemos nos julgar. Porque ele tem um amor incondicional para o povo de Israel. E a gente sabe que quando nós somos julgados por bem, a gente faz o nosso melhor. A gente se arrepende com alegria, com amor, sabendo que Hashem vai se aceitar a nossa Tshuva. e dessa forma, todos vamos ser redimidos com a vinda de Mashiach. E não somente que a gente vai estar feliz com isso, mas a gente vai pedir agora com muito mais anseio, com muito mais antecipação, a vinda de Mashiach. Quando todo o povo de Israel será julgado para o bem. Tshuva 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 Tshuva